Cientistas franceses podem ter encontrado o primeiro planeta situado fora do sistema solar que reúne condições de abrigar algum tipo de vida. O Gliese 581D, como foi batizado, é um exoplanet, designação dada aos planetas situados fora do sistema solar. De acordo com as primeiras avaliações, os cientistas acreditam que ele reúne condições de umidade e calor suficientes para abrigar diferentes formas de vida.